Fala meus amiguinhos lindos, alapradinhos! Galera, a gente tá querendo saber o que comprar na loja semanal, vamos lá! Luzes de parede, mano, pode comprar, vai ser útil aí no futuro próximo. Senhor Red, que é um pezinho de cabra, eu não aconselharia, catalisador lendário, pode comprar. Espaço de arsenal, eu sempre compro, cara, porque pra mim sempre falta, é incrível, sempre, sempre falta. Aí vem aquela questão, né, por exemplo, o Caio Base tá roxinho, mas a base dele aumenta 28% de vida, e se ele for, né, o comandante aumenta em 84% de vida, eu compraria, cara, de coração. Isso aqui é muito, muito bom, na minha opinião, claro, eu já tenho ele, então eu não vou comprar, mas pra quem não tem, pode comprar. O talhador cobre, dizem que é uma arma razoável, eu não curti muito, então eu não aconselharia. Dois sobreviventes, pode pegar e levar. Esses recursos eu não compraria, talvez o catalisador épico nessa nova atualização seria útil, mas como eu tenho muito, eu não compro, mas quem não tem, é bom ter um pouquinho aí. Machadinho não, beneficiado raro também não, só se tiver sobrando muito, catalisado raro também não. Essa pene, eu nem vi ela aqui, vamos ver o que ela dá. Aumenta o dano de ferramenta em 50%, eu acho que é desnecessário, né. Beneficiador em comum, só se tiver faltando muito, esse re-beneficiador eu costumo pegar, né, mas eu não aconselharia, eu acho mais fácil farmar do que pegar aqui, mas fica ao seu critério. Eu peguei a felina, beleza? O bônus dela não é bom, na minha opinião, eu vou deixar bem claro. Porém, eu acabei pegando ela, não acho que ela seja um personagem, ainda não testei, então eu acho, não tenho certeza, né, mas de acordo com o bônus dela, eu não achei muito interessante. Porém, eu ainda não testei, então assim, eu comprei porque eu queria ter, agora eu quero ter todos os heróis, porque eles têm habilidades diferentes, né, então eu acho que vale a pena tê-la, mas ainda não a testei. Do lado de cá não apareceu nada, né, pelo que eu vi, tem aqui umas scars e tal, mas nada muito interessante, eu já comprei tudo que eu tinha que comprar, não testei a ninja, né, deveria ter testado ela, agora que eu vi que eu lembrei. Mas é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, ó, catalisador eu sempre compro. Rebeneficiador, né. Vou ficando por aqui, um forte abraço para todos vocês, era só um vídeo para a galera aí, que às vezes você está iniciando o jogo e não tem noção, né, do que comprar ou não. Forte abraço, até a próxima, deixa o like e subscribe para mais vídeos e um apoio ao criador, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau!